Música Fala ai galerinha, beleza? Quem ta falando aqui é Orwan E sejam bem vindos ao segundo episódio da nossa série de Pokédex Sim galera, estamos aqui no nosso segundo episódio Eu dei uma leve evoluída aqui no nosso plantinha Nosso plantinha Tá mais ou menos bom Já está level 16 Nosso chaminha tá level 12 E o nosso Magikarp level 19 Nossa esse furret aqui Será que dá pra matar ele? Vamos tentar matar ele Pera ai Coloquei ele envenenado, beleza? Agora vamos usar um aço nele Eu acho que o plantinha vai conseguir matar ele Vai plantinha Confio em você Vai menino Boa Olha só como o nosso plantinha Caramba Nosso plantinha vai pegar Vai matar o level 26 Que isso Matou o plantinha em uma só Ih agora eu vou deixar então o chaminha Porque o chaminha vai pegar Vai matar o Vai pegar todo o XP Que o plantinha Não conseguiu pegar Quer ver? Vai lá chaminha Matou Matou Boa Nossa o chaminha vai evoluir agora pra caramba 12, 13, 14, 15 Level 15 pro chaminha Nossa o chaminha tá quase evoluindo Quase evoluindo Deixa eu ver o chaminha como que tá aqui Desestato Aí ele apreendeu O smoke screen Nossa mas o plantinha tá bom também Vamos reclamar do plantinha não Hoje então eu acho que eu tô vendo Que a gente pode evoluir Dois pokémons de uma vez só Primeiro o chaminha E depois o magicarp Caramba O chaminha falta quanto pra evoluir? Vamos ver aqui Nossa falta um pouquinho ainda E o magicarp falta um pouquinho também Então vamos fazer o seguinte Só que hoje Nossa tem um hatcate aqui ó Nossa esse Nossa esse nincada aqui ó Esse nincada vai levar um Ai meu Deus Eu comecei com esse sem querer Sem querer eu comecei com esse Pera aí vamos trocar então pro chaminha Nossa eu não tô vendo nada aqui Tá tudo errado isso aqui Pera aí chaminha dá o fogaré O mata essa nincada e é nóis Vamos começar então Chaminha Tenta pegar level 16 Em cima desse hatcate Vamos lá O que? O hatcate deu um ataque só no chaminha Plantinha Dá o poison Ai o hatcate desviou Boa Tá envenenado agora E agora dá o absorb Meu Deus Meu Deus Meu Deus É magicarp é só com você mesmo Meu amigo Se você quiser Você vai ter que fazer Por querer mesmo Vai menino Nossa senhora Levamos a piaba da vez aqui Nunca mais eu batalho Com o hatcate Na minha vida Que isso Que pokémon Escroto Nunca vi um pokémon Tão forte Igual o hatcate Pera aí Vamos fazer o seguinte Então É que eu quero muito Evoluir o chaminha E o magicarp Hoje Pra isso O certo mesmo Era a gente Batalhar com treinadores Só que aonde a gente Encontraria um treinador Aqui Nossa Esse é um hatcate aqui Eu sei que tem vários Treinadores espalhados Aqui pelo Pelo mundão Afora Mas o problema É difícil Encontrar eles Galera Porque Faz um tempinho Que eu tô aqui Tentando encontrar algum Mas tá difícil Olha só Um aqui Level 14 Ih Eu acho que esse aqui A gente dá Dá no papo Vamos lá Ele tem um slow poke Putz grila Vai matar o chaminha Chaminha Você vai ter que usar Um ataque de fogo nele Meu Deus do céu Chaminha Por favor Ganha esse duelo aqui Vai chaminha Vai chaminha Vai Nossa Deu burning no slow poke Vamos Vamos chaminha Ih Botou o chaminha pra dormir Filha da mãe Filha da mãe Vai chaminha Boa Que isso Ah tá Eu vou tirar o growl E eu vou colocar o dragon rage Boa chaminha Geodude Eu vou dar um dragon rage nele Nossa O chaminha deu O ataque Ratatá Magikarp Vai você Magikarp Eu confio que você ganha dele Pelo amor de Deus Vamos lá Não Ele ganha sim Magikarp ganha sim Eu nunca duvidei do Magikarp Olha só Magikarp ganha Magikarp ganha Vai menino Confio em você menino Não Filha da mãe Vai dar aquele ataque crítico agora Ai meu Deus Falta um pouquinho só Vai Magikarp Boa Spearow Meu Deus do céu Vai ter que trocar pro chaminha Vai chaminha Ai que droga Esse Spearow bat muito forte Esse Spearow bat muito forte Vai dragon rage Nossa O chaminha tá muito forte O chaminha tá muito forte Ele soltou a Ekans Peraí Eu vou tentar dar o Magikarp Tomara que ele não Ah Matou Putz Vou ter que dar o chaminha agora Draw o dragon rage nele Nossa Muito forte Muito forte O chaminha tá evoluindo O chaminha vai evoluir Pra charmilion Finalmente Putz grila Caramba Que da hora mano Que da hora Olha só o nosso charmilion vindo Pode vir Que coisa linda Nossa Nossa Que bonitinho Sério Que bonitinho o nosso charmilion Que bonitinho o nosso charmilion Adorei Nossa senhora Sai charmilion Por favor Olha que lindo Meu Deus do céu Tô apaixonado por esse pokémon Meu Deus Apaixonado estou Eu falei pra vocês que Com treinador A gente consegue ganhar mais Mais XP Eu acho que eu vou Eu vou tentar evoluir O nosso Magikarp Assim desse jeito Só que o nosso Magikarp Só falta Um pouquinho Só nossa mano Falta só um pouquinho Pra evoluir pra gayarados Evoluir pra gayarados Acabou Acabou Deixa eu Vamos fazer o seguinte Então Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar aqui agora Pra gente recuperar E eu vou sair E eu vou tentar fazer Esse Magikarp Evoluir pra gayarados Por favor Se eu não me engano É level 20 Se eu não me engano Se não me falha a memória Eu quero um daquele ali Eu quero um daquele Pode mandar pra mim Pode mandar Nossa Tem um Cadabra Tem um Bellsprout Nossa Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar o Plantinha Olha só O Plantinha Ele Se a gente conseguir Capturar esse Cadabra Aqui Vai ser muito legal Aqui Boa Agora Eu vou dar Stone Score nele Filha da mãe Ah não Ele correu Velho Ah ele correu Mano Poxa velho Eu quero muito Capturar um Cadabra Mas tá muito difícil Cadabra é muito chato Capturar Cadabra ou Abra Qualquer um Eu só quero capturar um Velho Mas tá muito difícil É muito complicado Vamos fazer o seguinte Magikarp Aí ele ali Calma 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 Vai Plantinha E é o mesmo ainda Por favor Use o Stone Score Matou o Plantinha Em uma só Filha da mãe Toma esse Dragon Age Na cara também Nossa Pera aí Tem como a gente Usar Pokébola agora Por favor Cadabra Fica na Pokébola Meu Deus do céu Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Eu quero muito Não, 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 não Não ficou Não ficou Não ficou Por favor Mais uma Mais uma Por favor Por favor Por favor Fica na Pokébola Cadabra Por favor Não Filha da mãe Eu vi pra onde ele foi Calma Ele foi pra cá Eu não vou sossegar Enquanto eu não pegar esse Cadabra E agora que eu sei que o Chaminha mata Deixa ele no vermelho É agora que eu vou usar o Chaminha toda hora Boa Chaminha É agora menino É agora Pokébola Vai Vai Fica Cadabra Fica Cadabra Filha da mãe Filha da mãe Não Eu não vou dar por vencido Fica nessa Pokébola agora Cadabra Eu tô mandando Eu tô mandando Por favor Por favor Isso Isso Meu Deus Capturamos o Cadabra Eu não acredito Não acredito Meu Deus do céu Capturamos o Cadabra Nossa senhora Mano Vocês não sabem O tão difícil Que é capturar Essa desgraça Desse Pokémon Mano Eu acho que é um dos Pokémons Os mais difíceis Capturar Porque toda hora ele fica dando teleporte Velho Calma 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 Vamos chegar aqui Nossa Eu tô muito Muito voado Nesse episódio Galera Eu tô muito maravilhado Porque eu tô com um Pokémon de fogo Um de planta Um de água E agora um psíquico Velho E vocês falaram pra eu pegar um Pikachu Então eu vou pegar o Pikachu sim Calma Relaxa Relaxa Vamos fazer o seguinte Ai meu Deus Ai meu Deus Sério Eu tô muito em choque Deixa eu olhar aqui Vamos ver Primeiro o nosso Cadabra Beleza Nosso Cadabra tá aqui Bonitão Vamos olhar aqui Ele tem O Synchronize Então Ataques tipo Poison Paralyze Ou é Synchronize Pera aí Pace Poison Paralyze Or Burn To the Pokémon That Inflicted Ah Então tipo Tipo assim Se um Pokémon Me der Paralisia Ou Me der Burn Deixar queimando Ou Me der Poison Acontece com o Pokémon também Com o Pokémon que me deu Nossa Isso é muito bom Isso é muito bom Esse Cadabra é bom Vamos olhar aqui Ele tem Confusion Disable Kinesis Teleport Beleza E os status dele Hum Ele aumenta o Speed Mas diminui o especial defesa É Ele é mais ou menos Eu vou dar o nome dele De Pyong Lee Nosso Cadabro é o Pyong Lee E o nosso Magikarp Eu vou dar o nome dele Não Eu ainda não vou dar o nome dele Porque ele ainda não virou Gaiarados Eu só vou sossegar Do nosso Magikarp Quando ele virar Gaiarados Quando ele virar Gaiarados Aí eu sossego Nossa tem um Clefairy ali Pera aí Eu tô querendo capturar Esse Clefairy Boa Ai Clefairy é forte Clefairy tá forte Calma 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 Vamos continuar usando ataque Boa Continua isso Muito boa Magikarp Boa Tá indo muito bem Igualzinho o Pyong Fala pra mim Boa Isso Beleza Beleza Meu Deus do céu Eu acho que eu não tô dando Dando mais nenhum Nossa Deu ataque crítico agora Boa E agora Será que eu capturo esse Clefairy O pior é que eu já tenho um Cadabra Então eu não vou capturar Eu vou Eu vou matar ele Pra tentar evoluir já direto pra Gaiarados Vamos lá Vamos lá Falta pouquinho Vamos lá Vai Magikarp Tá faltando Pegamos o level 20 Beleza Beleza Tá evoluindo Boa Boa Nossa senhora Nossa senhora É agora Meu Deus do céu Nossa É o Pokémon que eu quero É o Gaiarados Mano Eu gosto muito desse Pokémon Olha só Olha só Tá esticando o nosso O nosso Magikarp Vai virar um gigantão Agora Nossa senhora Que Gaiarados Lindo Lindo demais Lindo demais Galera Vamos fazer o seguinte Hoje foi Esse episódio Foi o episódio das evoluções A gente capturou Bons Pokémons Nossa tem até um policial Aqui level 38 Mas eu não vou batalhar não Senão ele vai me prender Porque Nossa senhora A gente capturou Bons Pokémons E evoluiu Dois Pokémons Muito bons Que é o Xaminha E o Gaiarados Nossa E a gente capturou O Pyong Lee Beleza Nossa muito bom Vamos ver o nosso Gaiarados Agora Qual a habilidade que ele tem Tomara que ele tenha vindo Com uma habilidade boa Lower Deu o positive Pokémon Attack Status Então todo Pokémon Que for batalhar com a gente Ele vai diminuir O ataque dele Instantaneamente Beleza Ele tem Bite Agora Muito bom E Ele aumenta o ataque Beleza 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 O nosso Gaiarados Tá filézão O nosso Jigglypuff Pera aí Aonde isso? Aqui tem um Shormish Mas aonde tá esse Jigglypuff? Eu quero capturar um Jigglypuff Aqui tem um Ratatá Se eu não me engano Não, mas o Ratatá Eu não quero Tem um Murkrow Ah, eu queria esse Jigglypuff Que pena, velho Na moral Eu tava ouvindo Vocês ouviram ele também? Nossa, ele tava por aqui, velho Que pena Tá Vamos fazer o seguinte Leriba Não quero Leriba Golbat Golbat Aqui também Movitutor Não, não quero Movitutor Aqui agora também Sentrych Também não quero Esse Pokémon Nossa, mas eu acho que agora A gente pode cavalgar Esse que é interessante Eu acho que a gente pode Usar o nosso Gairados Pra É... Andar Pra andar na água Vamos ver Gairados Eu escolho você Olha o nosso Gairados Olha a gente No nosso Gairados Mano Que demais, velho Que demais Sai, sai, sai Olha a gente Andando com o nosso Gairados Que foda, mano Que foda Eu gosto muito De Gairados, velho Gairados Pra mim É o Pokémon Que eu mais gosto, velho Caramba Retorna Nossa E ele tá muito lindo Na moral Ô, Gairados Lindo De bonito Parece igual da minha intro Não parece? Igualzinho aquele Só tá faltando agora Pra fazer igual da minha intro Aquele Pikachu Nossa, nossa Mas Pikachu vai demorar Pikachu infelizmente Vai demorar Olha, tem um level 25 aqui Será que a gente consegue Aguentar ele? Vamos testar o nosso Gairados Já direto com ele? Vamos testar Nossa, ele tem um horse Beleza Já demos aquela intimidada Com ele E vamos usar o Bite Pra bater nesse horse Nossa O Gairados é muito forte, velho O Gairados é muito forte, mano Meu Deus do céu Esse Pokémon é muito forte Ele é muito forte Vem uma Starmie agora Será que o Gairados aguenta? Nossa, o Gairados aguenta E é super efetivo O Gairados vai matar dois Pokémon Meu Deus O Gairados matou dois Pokémon Tem um Squirtle Level 24 Olha, o Gairados Pegou o level 22 Fácil Vamos ver se ele continua Ih, eu acho que ele vai levar todos Ai, quase Quase Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar O Plantinha evoluir um pouco agora Que o Plantinha tá precisando Boa Boa Plantinha já pegou level 18 Meu Deus do céu Boa Plantinha Nossa Aprendeu o Sleep Pounder Que é o que eu preciso Eu vou tirar O Stun Spod É Eu vou tirar o Stun Spod E eu vou colocar o Sleep Pounder E agora tem um Tem um aqui Level 25 Acho que dá pra gente Batalhar com ele Mesmo assim Eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou começar com Poison Spounder Deixei ele Poison Mas Eu tô achando que ele vai morrer Ah, que pena Velho Que pena Nosso Piong Lee Agora vai ter que fazer A mágica Meu Deus do céu Quase que ele matou O nosso Piong Matou o nosso Piong Esse vagabundo Vai Charmander Meu Deus do céu Não, não morre não Calma, calma, calma Calma Vamos usar Dragon Rage Dragon Rage eu sei que mata Boa Level 18 já Boa, boa Chaminha já pegou Level bom também Hum Aqui é interessante Pra gente vir, hein Eu acho que a gente Já vai vir aqui No próximo Já no próximo episódio, hein Olha, tem uma caverna Aqui também Hum Já sei o que eu vou fazer Já sei o que vamos fazer, galera Próximo episódio Vai ser inteiro de mineração Inteiro de mineração Lembra quando eu falei Pra vocês Olha o movitutor aqui Lembra quando eu falei Pra vocês que eu gosto Muito de, por exemplo Tá full Dima Já no terceiro episódio É no terceiro episódio mesmo Então que a gente vai pegar Olha o outro cadabro aqui Que a gente vai pegar Praticamente As nossas coisas Inteiras Eu quero pelo menos Uma picareta E uma botinha De Dima, velho Vamos fazer assim Então Explode esse like aqui Pra eu ver se vocês Estão muito gostando mesmo Pelo Chaminha E dá uma dica Qual o nome que a gente Pode colocar aqui Pro nosso Gairados, galera Deixa aí nos comentários Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe um gostei Adicione seus favoritos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau, tchau E 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 tchau